Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Olá, esse é o Sérgio e estamos aqui para mais um vídeo, estamos aqui com Jamie Quits E estamos aqui a jogar Rocket League Eu só não estou com as webs deles porque o Jamie tem pouco upload Ele mora na madeira, ele mora em uma zona que não tem quase nada de net E o Jamie E ele tem pouca internet, se vocês quiserem é Rocket League E o Jamie é um ninja Jamie é um ninja Hashtag Jamie é um ninja The streets in the houses in the streets E vai tu E o Jamie era tu Olha Ainda fiquei nela Olha o gajo, vou pôr a bola no lado deles Ai desculpa Ai quase Espere Espere Ai ai Espere Todo o alto do lado, vim para baixo do vídeo Shire Ai olhe esse gênio Ai é sério A sério Tem distrito do jojo que eu tenho É umio Deixe para o Dex que eu peguei Grande defesa Olhei Oh nonononononon Tira! Ai ai! Pus! Ai ai! Tchau! Pus! No momento, nós borramos aqui o beca. Oh Claude, olha os boosts mano! Os boosts o quê? É só roubar os boosts todos! Claro! Chupa boosts! Chupa boosts! Ei! Olha a lapada! Ah, quer? Olha a bola! Vês? Crumpai-te! Não ta bem nada! Não ta nada bem! Aip! Lebo lepo! Continue na mão atrás! Tira 8! Ai só 2! Ah! Será quase Ai puta lapada Ui perigo O Itz vai cruzar Ai o gajo levanta o voo Pau caranha Tem camo tudo controlado Olha ai que loud Putz eu tenho uma lapada no gajo Bem GAME GOLOOOOO Olha o voo Se o GAME joga Começar a chamar o GAME para me carregar E a minha mãe vai expirar mas acho que não se vai ouvir muito Só ouvir E tem 60 pontos Não te salve sequer Eu nem sequer to ouvir e to me a expirar Ou é só ouvir Não da pa ouvir Eu disse não da pa ouvir E ele ta a dizer ah eu acho que não da pa ouvir Eu não da Mas eu acho que não da É porque eu tinha a porta fechada Que não da Olha foi eu e o Itz pela bola Ah eu também fui a bola só que o bairro juntou-se a frente Is Itz Achou É quase Tá no meio Quase no meio Bustos É por lá deixa eu pós bustos Pulto chupamos tu Deixa Deixa e não acerta na bola E depois da merda por causa disso Tá ai pá Estás parva Fala direito Tenho idade para ser tua mãe Nada Alguém Só não sou tua mãe Porque tu és fã Claro claro Tu és linda Eu sou linda sem make-up Ex Ace E imagina que tu és energia Olha o cara a defender A sorte é que estava lá o outro Ele defendeu só pela própria bola What the fuck man Ele tipo eu não quero ganhar Bem bem O pessoal pensa por nossos pistas É sério eu gosto Tipo Nós estamos sempre a mandar-te É capaz É sorte Ai eu não estou a jogar um garaz Calma vou marcar gol Só para Para marcar Para dar assim Porquê que ele disse repórter de shampoo E fico atrás Ai 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 Eu não invogava Eu fico atrás Olha que dois Olha que dois Shut the fuck up Fucking cunts Motherfuckers Motherfuckers Suca Bulheta Ai ai Didi na roi Didi na roi Vai ser gold Vai ser gold Espera 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 Vai 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 cruzamento Come on Vi passava que iam mandar direita Foi para a meia Afinal Foda se houvesse dinheiro para a meia E levei-la para anda Calma Em ganda defesa Calma Ninguém está lá Filho da punta Filho da punta Vamos perder Vamos outro Vamos jogar São os mesmos gajos, vamos ver como é que corre E ficou a bolinha Ela do que é essa olhada portuguesa Os sacanas são franceses Ele estava ali a falar baguete e eu tipo Ei baguete, ele é franceses? Oh baguete Olha, olha, olha Não, não, vai ser gol Não vai nada Não vai nada Ai ai Sente isto, sente isto Sente lá Oi, o que é que foi isso? Ih, não tem boost Eu sou o guarda-redes, não se preocupe Oh O gajo errou Ai ai Jamies Os ninjas Ai Fogo Vai 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 ai, para frente, bora, bora, bora Foda, vocês me... Também estou meia Não tem boost Não tem boost Tem um, sim Baguete Baguete Baguete, baguete Um croissant Não, um croissant com manteiga Sim, sim Sim, sim Sim, sim Baguete, baguete É um croissant com manteiga e um sim sim A ver com a baguete Oh shampoo Olha, chata a fogo daqui Fogo Olha ai, ei Baguete Shampoo, shampoo Shampoo A louis Tempo Shampoo Le baguete Le baguete Il é croissant Oh jim, sai Ai que caral Oh pute la Ah A Bola Ganhei a curva Vai, vai, vai É gol Vai ser gol Ele estava ali a dar 3x Xumpo, xumpo Olha eu ali a dar 360 para tentar acertar na bola Olha eu tipo xampu la bagueta xampu la bagueta xampu la bagueta olha o que eu desço e eles a ganharmos aqui no leite no leite no leite ele disse no leite Claudia Claudia o que? o James ah gostei xampu la bagueta 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 Olha! Que velho chico! Tu me ensinou a acertar na bola! Ana Cláudia! Posso te marcar? NÃO! É isso! Estava a ver! Lá bala, lá bala, lá bala! Ai, olha a liga! Estou por dentro! Veste eles todos! Tem que vir para aqui! E ai, vou dar muito! Vou dar muito e parece que morreu! Estás muito, estás a falar para nós! Olha ai, olha ai James! Jamie! Para a bola... Para para o dentro! What? Ok Eu disse ai não to andorcendo! Calou, calou! Ele disse ai não to andorcendo! La baguette! Baguette e croissant! Croissant, fiambre! Oh my god! Super! Real 퍼! Cargou! Dominique! Vem! Calou, calou! Para criar... Calou, calou, calou! Eu nem coloco cập! Para criar! Olhe ele a rire! Ele tem mania que eu.. Will I show ali! Atreva a bola! Olha lá! Oh! Foda-se! Não da para jogar, esses gajos são baguetes Eles são grandes baguetes Será que é agora? É AGORA! O OITES fez ali um vol que pensava que ele ia para o Egipto OH! TEME! F*** O que é isso? E aí a goldeira O que vai dormir ali? O que tá dormindo ali? Tua madre é fácil! Tua madre, tua padre e tua puta de mamãe Capa de mamãe Capa de mamãe? 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 A cara está sempre amour Caliente Caliente Ainda dá para empatar Olha olha direto Eles também cagaram se despeçam Não não despeçam Já não vamos conseguir com as mesmas Diz a Deus ai Não dá mais um Não dá para ir mais um Desperte Desperte ai gente E para os mais Espero que tenham gostado de ver, esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo Beijinho